Deixa eu cuidar de ti Todos os monstros da sua mente eu vou tirar Então espere por mim Que um apanhado de flores irei levar Que tal se eu chegar com uma flor azul? E se eu levar um disco dos Beatles, entenda, é flor e blue Deitar contigo olhando as estrelas, não paro de pensar Depois que convencer contigo só fico a imaginar Deixa eu cuidar de ti Todos os monstros da sua mente eu vou tirar Então espere por mim Que um apanhado de flores irei levar Eu vou pegar um fusão e logo te ver Cheio de panos na cabeça, nem sei o que dizer Imaginar o toque da tua mão eu tremo sem parar Já é um lindo sonho só pensar em te beijar Deixa eu cuidar de ti Todos os monstros da sua mente eu vou tirar Então espere por mim Que um apanhado de flores que um apanhado de flores irei levar Que um apanhado de flores que um солmista